Olha quem chegou! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje, vou levar vocês comigo pra mostrar um pouquinho de como vai ser a gente comprando as coisas do chá de panela, né? Do chá da Carol, um pouquinho dos preparativos que a gente tá pensando aí, né? Pras lembrancinhas e tal. Então eu decidi levar vocês comigo, eu sei que vocês amam assistir vídeos assim e eu também amo assistir vídeos assim. Então se você gosta de diário de noiva, diário de obra, em cheval de casamento, muita comprinha pra casa. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, de deixar o seu like, porque de graça não custa nada e ajuda muito a gente no engajamento. E de deixar seu comentário aí embaixo se você fez chá de panela, se você não fez chá de panela e se você achou que valeu a pena. Então, bora pro vídeo. Gente, a gente vê aqui nessa loja que tem um monte de coisa, de aromatizador e tal. E a gente vai comprar. Tem dois tamanhos que minha tia já comprou. Esse e esse aqui mais gordinho. Pega pra mim. Esse aqui e esse aqui menorzinho. Aí a gente pegou umas 10 desse, porque eu nem sei quantos tem lá. E eu não sei também porque que ela comprou sortido, né? Aí a gente tá levando umas 10 desse pra dar 60, porque ela só tem 50 lá. E aí a menina vai trazer pra gente o aromatizador, né? Pra colocar aqui, que esse aqui é de 60ml. Na foto parece bem menor. Gente, essa loja fica em frente... Em frente não, mas perto da casa da Pedro, aqui no calçadão de Norte do Açúcar. E aqui vende muita coisa, ó. Pra festa, sabonetinho. Tem muita, muita coisa mesmo. Você não acha bonito? É bonitinho. Mas vai dar quanto? É 1,5. Você precisa de 60? É. Pra colocar o tempero, gente, eu queria pôr aqui assim, ó. Mas tem muito desse. Gente, eu tô quase não fazendo tempero de amor, porque já tem o aromatizador. Vai ficar bem caro se eu fizer os dois. Eu tô pensando, né? Vai dar 6,3. 6,3. 60 potinhos desse aqui pra fazer o tempero de amor. Um bom, um bom, um bom. Qual o nome? Parece mesmo. Parece mesmo, né? Esse aqui é melhor. Melhor? Gostei. Downis. Hum, esse é melhor. Né? E aqui? Não. Não. Nossa, você tá espirrando todo mundo. Bota isso pra cá. Esse é o outro da farra. O outro é melhor. Nossa, você é bem forte. Ai, gente, vai o cheirinho da farra. Nunca foi lá. Deixa eu sentir. Cheirinho do quê? Ah, gostei mais demais. Não. Pobre, gosta de cheiro de macio. É porque é bom pra deixar no banheiro. Você vai dar carne e ferro. Hum, esse é bem cheiroso. Cheiro de thai, né? Ah. Esse aqui tem cheiro de perfume do meu avô. Carmen. Hum, Carmen. R$150,00. Acho que eu vou ficar. Vai ver o dólar. R$150,00. R$150,00. Com da thai, no down. R$250,00. Deu de R$250,00. Esse é de álcool, praticamente. Paro de vidro, você tem? Pode. Você não ia fazer a vela? Vê duas, aí. É, o belo cheiro de suprão, né? Esse não. Não, não. Acho que eu vou fazer esse aqui. Esse aqui, né? Isso. Esse? Dois. Faina. Dois. Faina ganhou. Uma de pêta. Cheiro de riqueza. Esse é doce, o quê? Ah, ele aqui é doce que é bom. Ele é R$7,00. A palavra não gosta assim, tudo mais. Esse aqui? Não é mais barato, não. Não é barato, não. Acho que não. Eu vou ver pra você quanto você tá. Gente, é R$10,00 e R$7,00, porque eu gostei do mais caro. Mas a Camila falou que ela ensina aqui, porque tem que diluir. Não é, tipo, os R$10,00 no potinho. Tem que diluir. Eu fui gostar do mais caro. Se eu tivesse visto o valor, se alguém tivesse realizado, eu tinha escolhido o Down. Até porque o outro que a gente gostou, que foi... Não, foi o Down. R$3,60. O que a gente tinha gostado, o outro, olha, R$3,60. Poxa caroja. Você gostou do dobro do preço, praticamente. Vai, Camila, fala aí. A gente veio aqui nessa loja, gente, maravilhosa, porque a outra deu R$300,00 e pouco. Foi uma essência de Down e deu R$200,00 e pouco. E aqui o atendimento é bem melhor, gente. Essa loja aqui, ó, salvem aí, deu R$105,00, 3 litros. Eu vou fazer R$50,00 potinhos só, porque várias pessoas já falaram que não vão poder ir, tá? E tem gente que mora na mesma casa, né? Aqui, ó, esse é o nome da essência, muito bom. E aqui tem várias essências legais, ó, caiaque, lavanda bomba. Ó, tá vendo? Tem muitas essências bem melhores. E saiu, gente, muito mais barato, R$105,00 os 3 litros. A menina já tá preparando tudo aqui pra gente levar. E é isso. Gente, conseguimos. Camila carregando aqui, ó. Muito bom, o cheiro bem melhor. Porque a outra não consegue segurar. E, assim, o cheiro bem melhor. Deu R$105,00, muito mais barato. Aqui, pessoal, de Nova Iguaçu, minha escrita em Elópolis. Gai de segurança e qualidade. Bora, galera. Tchau. Gente, mas eu vou fazer só R$50,00. Por que que eu coloquei? Eu tenho uns 60 convidados. Só que várias pessoas moram na mesma casa, né? Então você não precisa de dois aeromatizantes. E é isso. Os cariocas, ó, chinelinho, shortinho e blusinha, tá? Assim que carioca vem bater perna em Nova Iguaçu. Gente, a gente veio aqui na Cristal. E aqui tem lembrancinhas... Lembrancinhas, não. Forminhas, assim, bem baratinhas. A minha mãe comprou uma assim, ó, eu acho. Foi de papel um verdinho bem claro. Então eu vou procurar aqui, porque eu tô achando 40 a poucos. Porque não tem muitos doces na mesa. Foi tipo essa daqui. Isso, foi essa daqui, ó. É mesmo a dessa. Então, mas aí eu não sei. Tem outras opções. Eu queria comprar algo diferente. Tem essa. É a décima vez, Carolina, ligando pra minha mãe. Gente, já tô desesperada. Liguei pra minha mãe trocentas vezes, que a Camila gravou aí. E aí eu comprei chantilly, que agora a gente vai fazer cupcake. É, eu fiz um jeito calcular as MLs dos potinhos. E ele disse que vai sobrar em torno de uns 500ml. Mas a menina provavelmente contou com a perda. Então eu vou comprar só mais uns 5 potinhos. Ai, Camila. Chá revelação. Preto. Meu chá revelação vai ser preto. E aí a gente já nem sabe mais o que comprar. A gente veio comprar fita na Vivian Festa. Forminha dourada não tem. Nossa, tá muito difícil, hein. Vou te contar. Não tem fita, aquela fininha que você quer? Aqui, ó. A fita fininha, sim. Tem, sim. Eu comprei também pro chá. A branca, né? Branquinha, é. Eu não quero nada colorido, não. Demais. Esse aí, então. Mas a gente só não vai caber. 10ml. 60, né? 10ml, não. 10ml. 10ml. Eu tô com 10ml. Tudo bom? A nossa briga é. A Camila tá dizendo que esse aqui sai mais barato. Ó, 6,49. Vai dar 38 reais. Esse potinho aqui. Porém, ele é bem grande. Até o pequenininho é bem grande. E cai aqui. Então vai caber muito tempero aqui. Vai dar muito, muito tempero aqui, entendeu? E no outro potinho de 1 real, é mais caro, mas dá menos tempero. Aí eu não sei o que eu faço. Gente, a gente já tá aqui, ó. Cheio de cartável, gente. Que eu vou descartável. Esses negócios aqui pra gente colocar salgados. Isso aqui, gente. Eu pensei pra botar salgados assados. Dois. E um pra botar fazer aquela taba tipo com salame, queijo, presunto. Um pratinho assim pra pessoa se servir. Pra pessoa pegar o piscadono, salgado, essas coisas. E pratinho pra botar salgado e bolo. Gente, eu nunca fiz uma festa assim, entendeu? Que não é tipo, cachorro quente e tal. Então, tipo, eu tô muito distraçada. Porque eu tenho muito medo de copar as coisas. Aí a gente pegou aqui um copo, porque outro copo tem lá em casa. Aí eu tô dando. A gente vai pegar dois e um dos copos. A gente pegou guardanapo. O copo sempre foi caro desse jeito? Não. O copo tá caro, né? Tá. A única coisa que ficou o mesmo valor, mais ou menos, é isso aí. Que a gente pegou 150. E a minha mãe, aqui não tem sinal, não tem como falar com a minha só. Eu procuro que tem lá, não tem como falar com ninguém. Nossa, eu odeio o meu gosto. Gente, eu queria muito descartáveis fofinhos. E esse aqui tá R$1,20. E o que a gente tinha pego tá R$2,65. A Camila disse que é porque a marca é diferente. Então é inferior à qualidade, ó. Mas... Tem até esse rosinha, como você prefere. Não, esse rosinha é mais bonito, né, gente? Bota aí. Aí, tá vendo? Qual rosinha você acha mais bonito? Mas, assim, não é tão ruim, assim, não. Esse é um rosa queimado. Esse aqui é um rosa mais aberto. Eu gosto desse rosa aqui mais claro. Gosto de tudo mais claro. Aí a gente pegou esse aqui que é mais barato. R$1,20. Ó, esse aqui é mais fundinho, né? Você quer? Ih, olha, mais fundinho. R$1,89. Esse aqui tá melhor. Minha mãe, com certeza, eu falaria que tem algum lugar que tá mais barato. Mas é isso aí. Acho que eu vou levar esse aqui, então. Gente, a gente tá muito perdido. O que eu tô pensando? Ele vai esses dois aqui pra pôr ovo de codorna. Até pra ficar tampado antes que a pessoa... Antes da pessoa chegar. Dois provas de codorna, porque eu acho que um só não cabe. E um pra botar torradinho. Uma mini torradinha. Um biscoito, na verdade. Que é tipo uma torradinha pequenininha. Vou por foto aí. Que a minha mãe compra direto. Que é baratinho um pouco e tal. Aí eu quero botar essas torradinhas com patê. Aí a gente comprou... Esses potinhos aqui. Pra botar o patêzinho. Que eu nem sei quem vai fazer. É isso. É patê de sardinha? Pode ser um de sardinha e um de frango, né? Aqueles que vem pronto? Não, aí não. Aquilo que vem pronto é de presunto, não é bom não. Não, mãe. Tem gente que adora. Minha sogra e minha mãe adoram. Tá, então o Camelo usou o patê. Ih, eu não falei nada. Eu só perguntei se é de sardinha. Porque a minha mãe vai estar muito ocupada, gente. É uma veste fora de páscoa. É o único final de semana que dá. É, por isso tem gente que até que não vai... Ih, soltou, hein? Soltou a data. Mas todo mundo sai já. Sério? É. Alerta, nada exposto. Eu nem queria levar esse tanto de pote, mas não tem como levar, mas é mais baralho. É cinco e pouco. É isso, gente. É cinco e pouco não, é cinco reais. A gente tá perdido aqui no... No pagode, né? Mas vamos. É isso, eu acho. Gente, tô morrendo de medo. O dinheiro ainda não caiu, que eu depreciei no banco. E eu não posso gastar dinheiro no crédito. Eu tô enrolando aqui pra ver se cai meu dinheiro. É isso. Bom, o pobre é mais desgraça. Vem na loja pra andar de elevador pra subir o andar. Gente, mas é que não dá pra subir esse carrinho. A gente tá lotado de coisa. E volta a gente de novo. Gente, a Camila vai fazer empadinha. Você sabe quantas empadinhas dá numa massa? Sabe quantas... Depende da forminha que você quer fazer. Forminha pequena, Camila. Forminha de pobre. Essa forma aqui, da minha mãe. Mas é direto na forminha que você tá? Não é na forma? Não, é na forma da minha mãe. E qual é a forma? É aquela forminha pequenininha que eu fiz. E quantos dá uma massa? Um quilo? Não, eu não faço um quilo. Eu faço meio quilo. E dá quantos? Que dá? Vai depender muito. Acho que é um e cinquenta. Tá ótimo. Perfeito, né? Muito trabalho. Nada de muito trabalho. Vamos comprar branco. Pô, Karen. Mas é nessa forminha que vocês botam? É pra ficar bonitinho. Porque eu vou saber as coisas bonitinhas. Mas é essas daqui que vocês compram. Não tem mamar, Marmar. É porque eu vou saber as bocas bonitinhas. Não, você vai ser bonitinha, Camila. É só empadinha pra comer. Normalmente a gente pode fazer na de alumínio. Botar no forno já e sair pronta pra botar na mesa. Mas a pessoa vai comer como, gente? Então é melhor comprar outro negócio daquele aqui. Outro negócio desse. Acho que vai faltar. A gente tem que fazer empadinha sem vontade. Quando ela faz sem vontade, fica melhor. No tempero dela não é amor. A gente pegou uma aqui, ó. Uma baratinha assim, normal. Que ela disse que a forminha é desse tamanho. E é isso, gente. Eu acho que nem tem mais o que comprar. A gente só vai ter que ir pra outra loja pra comprar o potinho de tempero. E pegar mais uma desse. Não, tem uma lá. A minha só falou que tem uma retângulo lá grande branca. Então eu acho que não precisa levar mais dessa não. Então glórias. Gente, a gente ligou pra minha mãe e percebemos que a gente esqueceu garfinho. Não compramos nenhum garfinho. A gente vai descer de novo. A forminha. Compramos forminha de docinho. A gente esqueceu a colher, né? Tem que ter colher pro bolo. E a Camila falou que doce só tem uns bolos doce da mesa. E que não tem muito doce. Aí a gente tá vendo que a gente vai fazer tortinha. E é isso. Aí estamos esperando aqui o elevador pra subir e descer aqui um negócio. E olha só, gente. Chuta aí. Quanto vocês acham que vai dar isso? Eu acho que uns de 200 euros aqui. Nossa, que alegria. Tô muito feliz, gente. Muito feliz. É, Carol. Foi isso. Gente, vim aqui tomar conta do vlog da Carol pra informar que garfinho também é muito caro, hein? 50, mas aqui tem 200. Pra que 200? Ela tá pegando coisa de petisca e eu tô vendo aqui, ó. Garfinho e faquinho que a gente tinha esquecido, né? Como a gente falou lá em cima. Carol, você só quer garfinho? É, né? Não, garfo e comer. Colher pra passar no patê? Ou faquinho pra passar no patê? Não, tinha que pensar nisso. Carol, sabe o que eu lembrei agora? Tem garfinho lá em casa. Quantos? Muitos. É, amiga, eu vou saber. Muitos garfinhos. Muitos mesmo? Minha mãe disse que tem. Muitos? Não. Mas a gente pode levar pelo menos um aqui pra gente não desgar... Mas é o garfinho pequeno ou o garfinho não? Não, é maior que esse. Então leva esse aqui pra comer o bolo. E deixa o outro pra comer o pão de salgada. Ó, esse pequeno aqui de R$3,45. Quanto é o rosinho? Não, não. Mas o pão de salgada não é... Não, é o bolo. Não, mas o pratinho já é rosa, Carol. Isso aqui pra pessoa petiscar. Queijo pra as outras coisas. E R$3,75. R$3,75. Porque eu não queria usar o meu antes de casar. Eu queria um negócio pra passar o patê. Não tem onde descartar, ô gente? Um garfinho de bambu. Eu não queria, tipo, outra gala. Nenhuma colher? Não, mas uma colher é cada pobreza. Ó, colher. Nunca, gente. Eu inocente. Aqui, Carol, assim. Vai ser de sorriso mesmo, né? Que nem um big phone, galera. Big phone, hein? Atende aí, galera. Nem dessa. Nem dessa. E assim. Aqui, Carol. Esse é de petisco, na verdade. Não vai dar nada no Sara, né? Porque é caro. Mas esse é mais caro. Só vem R$50,00. Sim, mas eu estou falando que é aquele de petisco, de verdade. Mas... Ah, esse é de um bura sanduíche. Ah, mas tá bom. Pra hambúrguer. Igual a gente põe naquele negócio. É trinqueza. Não tem que comer, não tem que comer. Não tem que comer. Tô nem vendo um preço. Tô nem R$50,00. Até agora. Gente, a gente tá voltando na primeira loja. Com o negócio aqui, ó. Da Essence. E a gente não vai comprar mais aqui, né? Meu Deus, que vergonha. A Camila te façou, né? Gente, a Camila tá aqui, ó. Pegando esse potinho pra gente fazer o tempero do amor. Bem pequenininho, com abequinho de melho. Mas eu gostei porque a tampinha de rolo e tal é fofinho, né? E a gente tá pegando ali. E é R$1,05, né? Então vai dar uns R$60,00 e R$3,00. Tô com respeito, hein, galera? Caroline vai comprar um cappuccino pra gente. Gente, é que ela tava parecendo uma maluquinha sentada ali na loja de Essence, entendeu? Ainda vai pra faculdade, vai ficar burrinha. Então eu vou pagar um cappuccino pra ela. Ai, ai. Só ela mesmo. Gente, estamos aqui esperando minha mãe. Porque só ela sabe das bolas. Porque ela quer fazer o arco. Então a gente tá aqui esperando ela. E a gente tá doida pra ir embora, gente. A gente ficou mais de uma hora na loja da R$1,00 a festa lá. A Camila, coitada, tá sofrendo muito que vai faltar aula. Então a gente tá esperando ela, mas a gente quer ser bem rápida. Comprar as bolas e ir embora, porque a gente tá muito cansada. Né? Gente, minha dívida tá paga com a Camila e todo o esforço dela nesse dia. Tô pagando já o serviço também, tá? De arco de bolas que ela vai fazer, montagem de festa. Todo mundo pago, não? Tá? Tá pago. O nome de Jesus. O preço já foi pago. Alelu! Ficou bom? Muito bom, né? O R$8,00 mais feliz do meu. Gente, agora estamos lascadas. É de noite pra... Que horas tem? R$5,50. Minha mãe adora andar, então já estamos aqui querendo... Eu preciso comprar minhas coisas também. Aí a gente vai vir aqui na Viva Festa. Eu vou ver se eu compro algumas coisas pra pôr o patê. Pra... Pra eu dar pra Camila ou pra minha mãe depois, pra minha sogra. E botar um patê em algum lugar bonitinho. Lá vai ela. Gente, olha só. A gente pegou isso aqui, que a Camila não gostou. Pra gente colocar biscoitinho e manteigado pra minha mãe fazer. Na forninha de empadinho. A gente tem um em casa, diferente desse. Pra botar o de codorna. Esse aqui a gente vai levar pra botar o biscoitinho. Porque a gente também não tem muita coisa assim de mesa bosta. Porque a gente é muito pobre. Bolinha. Bolinha toda branca e só uma rosa. A gente vai botar na nossa cara, verdade. Dois negócios que a Camila faz uma boa empadinha. A Camila vai fazer mais empadinhas. Quero os queijos, por favor, tá? Olha, só comprar. Mas isso aqui é pras coisas da minha mãe. E a barra também. A barra também é pra ela. Gente, 20%. Meu celular tá descarregando. Nunca cheguei a esse ponto. Olha o que a minha mãe tá fazendo a gente passar, gente. Gente, a gente tá aqui na última loja. A gente vai comprar isso aqui. Eu vou comprar de vidro, porque vai ficar pra Camila. Tá se aproveitando. Vou comprar um pra patê de frango, um pra patê de sardinha. É melhor fazer dois pra patê de frango, né? Porque as pessoas preferem. Eu gosto de sardinha. Tá, então dois pra patê de frango, um pra patê de sardinha. E um pro molho rosê do ovo. Que, ó, tá 7 reais. Mais barato. Meu, gente. Gostei. E a Camila gostou. E eu não gostei. Porque, gente, eu achei lindo. Tem esse detalhe aqui e tal. E é de rio. Mas a Camila gostou e vai ficar bacana. A Camila tem uma coisa grátis pra ficar de gelatina. Não esqueci. Tem que trazer. Ela tem várias lá. Bora, vamos. Não achou um patê, gente. Não. Gente, não achou espatuladinha. Aqui, eu vou colocar uma mata da virtualidade. Isso eu achei, cara. Bonitinho. Gente, vou mostrar pra vocês o que compramos. Porém, a forminha de empadinha foi com a minha irmã. Porque ela que vai fazer as empadinhas. O chantilly foi com a minha mãe. Flocos de arroz que eu comprei pra enrolar o docinho de brigadeiro branco. Eu gosto de brigadeiro branco enrolado no docinho de flocos. Provavelmente, mas alguma coisa deve ter ido. Mas eu vou mostrar pra vocês o que ficou comigo. E os valores de tudo. Eu vou fazer um vídeo contando o valor de cada coisa. De quanto eu gastei no total. Pra dizer se valeu a pena. Enfim. Então, vamos lá. Gente, esse aqui foi os litros, né? Que eu mostrei pra vocês. Que a gente conseguiu comprar. A moça até colocou um nome aqui pra mim, ó. Dixia é o nome. Eles são incríveis. Amei o atendimento. A menina é uma fofa. Tem três litros aqui, tá? O Hildo disse que sobra um pouquinho. Mas provavelmente a menina contou com a questão, né? Que eu falei pra vocês. Do que fica no funil. Do que, assim, acaba vazando e tal. Mas a gente comprou 60 potinhos. E vamos tentar encher os 60 potinhos. Seja o que a gente quer. A gente comprou esses potinhos aqui. Pra gente colocar as torradinhas dentro, né? Pra deixar lá em cima da mesa. Porque a gente não tem muita coisa assim pra mesa aposta. Então a gente teve que realmente gastar um pouquinho com isso. Coisa que se você tiver, você não vai gastar. Eu comprei três vidrinhos desse. Porque a gente também não tem muita coisa assim pra servir, tá? E eu não quero usar as coisas de enxoval. Porque eu não sei quando a gente vai ter nossa casa pronta. E aí depois disso aqui vai ficar pra minha irmã. A gente comprou na loja dos Amigão. Isso aqui foi 7 reais, acredita, de vidro. Caiu no chão. Todo mundo fez... E não quebrou nada. Nem rachou, tá? Então a gente comprou três. Cada um foi 7 reais. E depois vai pra minha irmã. A gente vai pro patê aqui. Molho rosê. Aqui a gente comprou num lugar super baratinho. Que a minha mãe compra. Tempero. Eu decidi comprar chamichurri. E minha irmã falou, pelo amor de Deus, não comprou orégano. E aí eu decidi comprar esse tempero que é bom. O menino foi super bacana. Ele mediu o peso do potinho. Encheu o potinho. Viu quanto dava em casa. Diz que dá 2 gramas. O potinho é bem pequenininho, gente. Então a gente comprou isso aqui. Porque na conta é da... 150 gramas. 120 gramas que a gente gasta. E o que sobrar vai ficar pra gente, né? Nunca é demais. Chichurri. Pra gente pôr nos potinhos. E aqui tá os potinhos. Vamos lá. Os potinhos eu mostrei pra vocês nos estovas. Quando eu for fazer montar, eu vou mostrar tudo. Porque esse aqui é um pouquinho menor. É o potinho de 40 ml, se eu não me engano. 50, 40 ml. E o potinho que a minha tia comprou é maior. Mas a gente comprou até aí só assim. Pra ver se vai dar pra encher com o que sobrar, né? A gente não sabe se vai dar pra encher os 60 potinhos. Mas uns 50, alguma coisa, a gente sabe que enche, né? Mas é comum é um por casa. Eu acho que vai dar e sobrar. E pro tempero de amor, a gente comprou esse aqui. Que vem uma rolhazinha. Que era o mais barato. Foi 1,5 cada. Esse eu lembro. Esse aqui eu não lembro. E foi super baratinho. Eu gostei bastante. Vou tentar ver quanto foi o outro pra postar aí. E é bem simplesinho, gente. Mas assim, porque são duas lembrancinhas pra achar, né? Eu acho que tá ótimo. Bem simplesinho. Porque a intenção não é gastar muito. A gente comprou isso aqui. Que nem eu nem minha irmã gostamos. Mas depois vai ficar pra minha mãe. Pra gente colocar os biscoitos amanteigados. Que minha mãe vai fazer. Ela já tem um que é outro de outro estilo. Talvez depois eu compre outro igual. Não sei. Pra colocar os ovos de codorna, né? E aí... Esse aqui foi R$8,00, acredita? Uma das Vivian Festas. Porque lá tem várias, né? Foi R$8,00. E aqui lá também a gente comprou as bolas. Minha mãe vai fazer o arco, né? Aquele arco desconstruído. E ela falou que como ela trabalha. Com festa e voltou a trabalhar agora. A moça indicou essa bola aqui. Happy Day. Compramos mais brancas. R$150,00 brancas. E só uma rosa. Porque eu quero assim mais detalhes. Eu quero tudo mais clean possível. Isso aqui eu comprei pra depois também ficar pra minha mãe ou pra minha irmã. Esse pegador acho que foi R$4,00 ou R$5,00. Porque a minha sogra tem um. Que a gente vai colocar lá. E aí eu decidi comprar mais um. Que vai ter bastante coisa pra pegar com a mão. E esse kitzinho de patê. Foi R$10,00. Depois com R$6,00. Depois a gente achou um lindo de bambu. Mas enfim. Já tinha comprado, né? Depois eu também vou deixar pra minha mãe. Eu só comprei um copo descartável. Porque a minha irmã disse que tem. Então vai dar 200 copos. Eu acho que é o suficiente. E aqui foi mais descartáveis. Eu vou abrir aqui tudo pra mostrar pra vocês. Gente, vamos lá. Isso aqui eu comprei R$50,00. Que é pra pessoa ir até a mesa e se servir. É um pratinho mais fundo. Eu adorei esse potinho. Se eu não me engano foi um em pouco. Vou ver se eu acho pra pôr aí. Eu comprei R$50,00 desses. Eu comprei 100 pratinhos desses. O rosa tava mais barato. Como eu falei pra vocês. R$1,20, se eu não me engano. E aí pra torta salgada e pro bolo. Que sobra pro bolo, né? Comprei guardanapos. R$150,00 guardanapos. Minha irmã disse que pro nevado dela deu e sobrou. Então eu acho que deve dar. E esse palitinho aqui. É um palitinho de sanduíche. Mas eu vou usar pra óptica adorna, né? Essas coisas assim. Queijo, presunto. Pra pessoa petiscar. E acho que foi só lá, né? De descartável. A gente não comprou muita coisa. Ah, a gente comprou esse garfinho pequenininho. Mais pro bolo. Porque a minha irmã tem vários grandes. Minha mãe também, né? Então eu não vou comprar. Vou pegar o que elas têm em casa. Dois forminhas dessa. É só pros docinhos, né? Que não forem naquela forminha bonitinha. Que a gente já tinha. Minha mãe já tinha comprado não tem um tempo. E gente, de lá foi isso mesmo, tá? De lá foi isso. Como a minha irmã tem coisa em casa. Minha mãe também. Foi só isso que a gente comprou. E se faltar, né? Eu vou falando com vocês. Vou mostrando os vídeos. Mostrando o que eu vou comprar. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês estão vendo, já é de noite. Eu mostrei bem a realidade mesmo. Gravei o máximo que deu pra gravar. E vou mostrando pra vocês aí ao longo do tempo. Um pouquinho da correria. Vou gravar mostrando. Montando as lembrancinhas, né? A minha mãe também vai fazer vela pros centros de mesa. Então eu vou mostrar também. Fazendo as velinhas. Enfim. Vai ter muito de Hawaii. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Porque de graça não custa nada. De deixar o comentário de vocês aí embaixo. Comenta se você teve chá ou não. Se você acha que valeu a pena ou não. E se você não teve. Se você se arrependeu de não ter. Ou pra você, enfim. Foi algo que não fez diferença. Tá? Comenta aí pra você. Comenta aí, por favor. Que eu quero saber da opinião de vocês. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.